Fala pessoal, tudo bom? Acabamos de fazer a instalação do WordPress aqui, tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos instalar aqui e ativar o Elementor, tá? O que você faz? Você vai aqui no painel do WordPress, clica em plugins, venho em plugins, tá? E vou clicar aqui em cima, ó, adicionar plugins. Ou aqui mesmo, vem aqui embaixo, adicionar plugins também, que vai para o mesmo local. E aqui, ó, na busca, eu vou pesquisar por Elementor. Aí vai ter aqui, ó, o Elementor, eu vou instalar. Clica em instalar, ele vai fazer toda a instalação para vocês aí. Feito a instalação, vou clicar em ativar. Você pode fazer a ativação por aqui ou pelo próprio painelzinho dos plugins, tá ok? Olha lá, ele já jogou a gente aqui. Vamos fechar. Quero voltar no painel do WordPress aqui, tá? Novamente eu vou em plugins e eu já tenho aqui o plugin, tá? Olha lá, obtém o Elementor. Você poderia clicar em ativar, se não tivesse ativado. E eu vou adicionar novamente o plugin. E aí você vai vir aqui, ó, enviar plugin e vai selecionar o seu plugin aí que você adquiriu, tá certo? Ó, já selecionei o Elementor Pro e vou tentar instalar aqui, ó. Ele vai dar um erro. Vai falar aqui na capacidade máxima de alguma coisa, blá blá blá. Aqui ele tá instalando, pessoal. Mas se ele aparecer alguma mensagem de erro que o upload size máximo aqui não pôde ser instalado, você vem aqui, ó, no seu cpanel, multi-php ineditor aqui, ó. Seleciona o domínio e vem aqui, ó, máximo size of upload file, que é o arquivo máximo pra você fazer o upload. E vem aqui e adiciona mais um zerinho e aplica. Certo? Olha lá, ó. Ele vai dar assim, ó, erro de upload max file size. Ele pode dar um erro aqui. Aí você vem, coloca como mil aqui e aplica. Aí você volta aqui no WordPress e tenta instalar o Elementor novamente, que ele vai instalar tranquilamente pra vocês, tá? Vamos clicar aqui, ó, vou mostrar pra vocês outra forma de ativar. Vamos vir aqui, ó, plugins. Aí eu tenho aqui, ó, Elementor Pro. Ativar. Prontinho, ó. Já tá instalado aí e ativado o seu Elementor Pro, tá? Aí você pode vir nas páginas aqui, todas as páginas, né? Por exemplo, ó, tem aqui o Elementor Pro também. Tem as configurações, tá? Vamos voltar nas páginas aqui. Agora essa parte de edição, essas coisaradas aí, fica por conta de vocês, tá bom? Fechar aqui, ó. E aqui eu tenho um botãozinho, ó, editar com Elementor. Carregando, ó. Ele já vai carregar a ferramenta aí pra vocês conseguirem fazer as edições, as páginas e tudo mais. Beleza? Posso fechar aqui. E aqui eu já tenho as opções, né, pessoal? Ó lá, ó. Já consigo trabalhar. Fechou? Um abraço e tchau! Tchau! Tchau!